Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso curso de programação 1R e a gente vai aprender a transformar vetores em matrizes, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, você imagina aqui que você tem este vetor A, que eu estou colocando aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu gostaria de transformar este vetor em uma matriz que tivesse duas linhas e quatro colunas. Como é que eu faço isso, né? Então, assim, você usa esta função din, que é dimensão de A. Então, eu estou falando aqui que esta nova dimensão, vou transformar este vetor, colocar uma dimensão que ele tenha duas linhas e tenha aqui quatro colunas. Então, como é que o R vai fazer isso, né? Deixa eu só limpar aqui esta memória, tá? Para não bagunçar as coisas, tá? Então, limpei aqui, tá, tá bom. Então, voltando, né? Então, eu atribuí o valor A e a dimensão, né? E vamos ver aqui como que ficou o A. Olha só, ele foi pegando aqui, né? Ele está pegando duas linhas e quatro colunas. Então, quatro colunas, ele está dividindo estes carinhas aqui em quatro colunas, né? Então, ele está pegando, olha, um, dois, é a primeira coluna. Deixa eu pegar a caneta, aí fica mais fácil, né? Então, aqui, ó. Um, dois, né? Estes primeiros aqui que viram a primeira coluna. Três, quatro, que viram a segunda coluna. Cinco, seis, que viram a terceira coluna. E sete, oito, que viram a quarta coluna. Então, eu transformei o vetor A nessa matriz que está aí embaixo, né? Então, a matriz, você pode ver, assim, o que difere a matriz do vetor? O vetor é unidimensional, tem uma dimensão só, né? É uma linha, assim, pá, 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 né? E na matriz tem duas dimensões. Tem essa dimensão aqui, né? Que é o número de colunas. E tem esta outra dimensão aqui, que é a linha, né? Então, tem a linha aqui embaixo, né? Que é a linha 1 e linha 2. E tem as colunas aqui em cima, né? Que é essa coluna aqui, essa coluna aqui, essa coluna aqui e essa coluna aqui, tá bom? Então, com esse comando dim, você faz isso, né? Bom, né? O que que eu faço aqui, que você tem essa atenção? O R, ele preenche sempre coluna por coluna, tá? Então, por isso que ele foi, né? 4 aqui é a prioridade do R, né? São as quatro colunas, né? Então, vamos pegar aqui um outro vetor, tá? Vamos chamar... Ops! Só um pouquinho. Um outro vetor aqui, que é o vetor B, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? E agora, eu vou mudar a dimensão do B. Em vez de duas linhas e quatro colunas, eu vou pegar aqui duas... Quatro linhas e duas colunas. Lembra que o R, ele faz atribuição aqui, começando pelas colunas, né? Então, essas são duas colunas aqui, então provavelmente vai pegar esse 1, 2, 3, 4 e vai jogar numa coluna. Depois vai pegar o 5, 6, 7, 8 e vai jogar na segunda coluna, tá bom? Então, vamos ver se é isso mesmo que ele faz. Vou dando aqui. Olha lá. Ele pegou o 1, 2, 3, 4 e colocou aqui nesta coluna. Pegou assim o 5, 6, 7, 8 e jogou nessa coluna. Vamos ver com a caneta mágica aqui, né? Então, aqui ó. 1, 2, 3, 4, jogou aqui nessa coluna. Depois ele pegou aqui o 5, 6, 7, 8. Desculpa aqui, 5, 6, 7, 8. E jogou nesta coluna, tá bom? Então, o R sempre ele trabalha ali. Quem manda mesmo aqui é colunas, tá? Bom, e uma outra, finalizando, é interessante notar que quando você usa a função DIN, a DIN, ela altera a classe, né? Da variável que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, faz sentido isso, né? Que você está... Ops, desculpa. Então, olha, se eu tenho um vetor D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, você verifica a classe do D, você vê aqui embaixo que a classe é numérico, né? Então, é um vetor, né? Bom, agora, se eu for transformar esse vetor D numa matriz que tenha 3 linhas e 3 colunas, né? Olha aqui, a pita aqui é a coluna. Então, 3 colunas deve ser uma coluna 1, 2, 3, a segunda coluna 4, 5, 6, a terceira coluna 7, 8, 9, né? Deixa eu dar o undo aqui, que eu... Tá, então, deve ser 1, 2, 3, depois é 4, 5, 6, depois 7, 8, 9, né? Tá, então, se eu for mudar o vetor D pra essa matriz, né? A classe do D muda para uma classe matriz. Tá legal? Bom, então, nesta aula curtinha aqui, eu quis mostrar pra vocês como é que a gente transforma um vetor numa matriz usando a função DIN. Bom, então, é isso aí.